Pessoal, o Bitcoin foi a única aplicação que deu o retorno maior do que a inflação em 2021, tá? Mas a história não é bem essa, não. Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, Abraão Ribeiro e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a inflação derrubou as aplicações tradicionais e o Bitcoin é o melhor investimento de 2021, né? Isso daqui não está exatamente correto porque, veja, quando eles comparam isso daí com a Bolsa, eles comparam com o índice Bovespa, né? Que é, na verdade, uma média das ações na Bolsa. Mas teve ações que subiram muito em 2021. Então, não quer dizer que a pessoa que investiu em Bolsa não teve o rendimento adequado. Não, muita gente teve. O pessoal que investiu nas companhias corretas, que fez o trading adequado ali, saiu no lucro também. A questão é, a Bolsa, na média, ela não foi bem. Ela, aliás, foi o pior investimento esse ano. Ela caiu 11%. Então, ou seja, 11% e aí com a inflação seria mais isso ainda. A inflação foi mais 10%, então no total seria 20% que caiu a Bolsa. É um tombo enorme, né? Mas, veja, é um tombo enorme para quem investiu no Bovespa, né? Que é na média da Bolsa. Então, os bons investidores conseguiram tirar dinheiro. Também não é assim, tá? E repara, o Bitcoin está mostrando, mais uma vez, ser, na verdade, uma âncora contra a inflação. O que está acontecendo aqui, as outras aplicações foram positivas. Elas tiveram um ganho positivo. A questão é que elas não tiveram um ganho tão bom quanto a inflação. E a inflação, na verdade, é que o termo inflação, nesse caso, está errado. Porque a inflação é justamente quando o governo joga dinheiro na economia, infla a moeda, infla a base monetária. Isso é inflação. Então, o aumento de preços que decorre da inflação fez com que justamente esses investimentos acabassem ficando aquém disso daí. Ou seja, você ganhou mais dinheiro com aquele investimento, mas como o governo jogou mais dinheiro ainda no mercado, aquele dinheiro seu original diminuiu de tamanho, né? Pensa bem, é fácil de ver, como eu falo sempre, né? Isso não é preciso, não, tá? Isso é uma analogia que eu uso que é aproximada, não é uma analogia precisa. Mas você pode entender a base monetária, o dinheiro que tem em circulação na economia, como uma representação de todos os bens, serviços e coisas que você tem na economia para comprar. Então, ou seja, se você tem um monte de dinheiro, você pode comprar aquele monte de bens que está ali. Se o governo joga mais dinheiro, automaticamente agora, e como não tem mais novos bens e serviços equivalentes, aqueles bens e serviços que existiam agora custam mais caro. Você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços. E no final das contas, é isso que acontece. Você tinha um dinheirinho ali, ele, quando o governo imprimiu mais dinheiro, ele diminuiu de valor, na verdade. Você tinha investido, aumentou no investimento, mas não aumentou o suficiente para fazer o movimento contrário, para contrabalançar o que o governo fez, né? Então, infelizmente, é isso daí. Bitcoin ganhou, Bitcoin foi bem. Podia ter ido melhor, tá? Sinceramente, eu confesso para vocês que eu estou um pouco decepcionado. Eu, como todo mundo que gosta de Bitcoin, estou um pouco decepcionado. Eu achava que tinha a possibilidade de ir além nesse ano de 2021. E eu estou cada vez mais desconfiado que esse ciclo de aumento do Bitcoin já acabou. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não faço recomendação de investimento. Eu, aliás, eu, antes de mais nada, vocês sabem, né? Eu falo sempre aqui, eu compro Bitcoin por ideologia. É, eu sei que como investimento isso é errado. É errado mesmo, eu não estou investindo em Bitcoin. Eu estou comprando Bitcoin porque eu acho que Bitcoin é o futuro. Eu não estou indo para o Bitcoin para depois voltar para o real. Não, eu não quero voltar para o real. Eu quero ir para o Bitcoin e ficar em Bitcoin o tempo todo. Então, para mim, é até bom que o preço do Bitcoin caia, porque permite que eu compre mais Bitcoin nos próximos anos, né? Então, eu espero que o Bitcoin esteja entrando agora num período de baixa, coisa e tal. Vamos ver. Vamos ver como é que fica a coisa. Eu acho que se ele tinha força para ir além da máxima histórica de 2021, ele já teria ido. Ele teria ido esse ano ainda, ano passado ainda, né? Então, agora a tendência, eu não sou muito otimista com relação ao valor do Bitcoin. Mas, como eu digo para vocês, para mim não faz diferença. É indiferente. Aliás, eu até prefiro que caia o valor para eu poder comprar mais, né? No final das contas, esse tipo de coisa aqui só mostra que, sim, o Bitcoin é um ativo de proteção. Aí o pessoal fala assim, ah, mas quando teve a queda na Bolsa, o Bitcoin caiu também. É verdade, o Bitcoin cai também. Isso é natural. Tudo cai quando tem essa situação. Por quê? Porque quando teve a situação de queda na Bolsa lá em 2020, por questão da Covid, né? Caiu muito o Bitcoin. Caiu todos os ativos. E por que isso? Porque o pessoal precisa fazer dinheiro. O cara tem um monte de negócios ali. O que ele tem para vender? Ele tem Bitcoin. Então, ele vende o Bitcoin para dar aquele dinheiro para fazer alguma coisa. Não tem jeito. Tudo vai cair quando tem esses dias de crise, que cai a Bolsa completamente. Tudo vai cair. Inclusive o Bitcoin. O que você tem que olhar é justamente num período mais longo. E num período mais longo, olha só. O Bitcoin mostrou que realmente é uma proteção contra a inflação significativa. Isso tende a aumentar a adoção dele daqui para frente. Além disso, a gente tem um monte de iniciativa de aceitação de trocas de moedas e coisa e tal, de comércio usando o Bitcoin. Eu acho que é um futuro bastante positivo. Tem que aproveitar enquanto ele ainda está barato. O que eu puder, tomara que caia o valor para eu poder comprar mais. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.